Olá Insiders, eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Fartibite fica disponível, ele é o de número 18 e pode ser encontrado em algum lugar entre o Super Shopping e a Cratera Empoeirada. Então pra você encontrar esse Fartibite, basta você vir exatamente pra esse ponto em que eu marco pra vocês aqui no mapa, vocês vão encontrar uma casinha de madeira e dentro dela, logo na entrada, você vai ver o seu Fartibite de número 18. Lembrando que pra você resgatar esse Fartibite, você não precisa fazer nada específico, basta vir até aqui e você vai conseguir resgatar ele. E se você precisa de ajuda pra completar cada um dos desafios da semana 9 desse passe de batalha, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela e também na descrição. Além disso também, a gente recebeu uma atualização nessa madrugada lá no Zina Urbana e agora mais uma parte do robô já tá construída. Lembrando que a partir de segunda-feira, todos os dias, eu vou doar pra um apanhador aleatório 13.500 V-Bucks todos os dias. E pra você participar, basta você usar o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!